Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui em São Paulo, como eu tinha falado já em outro vídeo, eu vou gravar pra vocês. Hoje é a entrega da minha cédula de médica veterinária. Então eu vou gravar pra vocês um pouquinho sobre esse dia. E como eu vim pra São Paulo, gente, não é todo dia que a gente tem folga, não é todo dia que a gente vem pra São Paulo. Então eu vou passar na 25 de março também, eu vou almoçar por aqui. Eu vou gravar então meu dia pra vocês, junto com a minha cédula do CRMV. Então, se você quiser assistir este vlog, muito importante, é só continuar assistindo este vídeo. Ó gente, cheguei aqui, é nesse prédio. Péssimo pra estacionar, rua toda esburacada, mas cheguei, é aqui. Então eu vou entrar lá e depois eu filmo pra vocês. Então gente, eu tô esperando começar a gravar, eu cheguei esse manual com todas as leis, né? E uma pasta que tem umas outras coisinhas aqui. E agora eu tô esperando começar a cerimônia. Tô aqui esperando. Bom gente, eu fui na 25 de março, agora eu tô indo almoçar. Gente, só digo uma coisa, eu nunca mais vou na 25 de março. É tudo muito cheio, não combina comigo, gente, eu não consigo. Tudo muito cheio, eu não consigo comprar quase nada. Eu vou gravar vídeo de comprinhas depois que eu vou na Forever agora e vou numa outra loja. Mas gente, sério, não rola ainda a 25 de março comigo. É muito cheio, eu não gosto, tem um pouco de claustrofobia, então não rolou. Eu tô chegando aqui pra almoçar, eu vou almoçar no Serafina, muito chique. Eu gravo pra vocês o meu prato de massa topíssimo, que eu vou comer, que eu estou ansiosa. E aí chegando lá, então eu mostro agora pra vocês. Ó gente, parei pra almoçar aqui no Serafina, eu já mostro o meu prato pra esperando. Minha carteira do Serafina veio, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a carteirinha, não posso mostrar muito porque tem muitos dados pessoais. Mas olha isso, gente, gente, eu tô indignada. Olha a minha foto. Viram, gente? Tô muito feliz com a minha carteirinha, agora a gente vai almoçar aqui juntas, together. Tô muito feliz, gente. Nem acredito, isso aqui, ó, foi muitos estudos, foi muito difícil chegar nisso aqui. Ó, gente, eu pedi agora um nhoque com tomatinhos, bem italiano mesmo, super maravilhoso, bem servido. Vou comer agora pra ver se tá maravilhoso. Olha esse queijo, gente, vamos. Ó, gente, agora eu acabei de... Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, voltando, eu vim aqui, acabei de almoçar, vim aqui nessa loja, na Pants, que tem aquelas calcinhas de sorvente. Olha que bonitinho aqui a loja. Eu vou comprar uma agora pra mim e depois eu vou ali na Forever. Eu tô aqui na Haddock Lobo, tem a minha joelha e a Forever, depois eu vou lá também. Mas primeiro... Ai, que louco, eu vou ver as calcinhas. Ó, gente, comprei. Eu vou fazer um vídeo de comprinhas, depois eu mostro pra vocês. Fazer super bonitinha. E eu espero gostar, né? Eu nunca usei. Vamos testar, ver se é boa, quem sabe. Ó, gente, ela já era Pants, eu não sei falar. Fica aqui na Star Free, aqui a Haddock Lobo. Ó, gente, aqui é a Forever, eu vou entrar pra ver se eu acho alguma calça, porque eu tô precisando de uma calça jeans. Vamos ver se eu acho alguma coisa legal. Olha que linda essa calça. Ó, gente. Ó, gente, algumas jujúques. Eu estou aqui filmando, estão deixando a gente, olha esse brinco. Gente, olha essa jaqueta igualzinho que eu comprei lá em Orlando. 165 dólares, eu não lembro quanto eu paguei, mas olha, igualzinho. Gente, me disse que tem a Forever, coloca as roupas ali em cima. Eu peguei uma aqui, mas não é o meu tamanho. Eu não consigo pegar. Por quê, gente? Por quê? Mas olha que maravilhosa essa saia, acho que eu vou comprar. Olha esse vestido metálico que lindo, eu tenho uma saia assim. Só que eu não sei se eu vou usar até o mesmo preço, eu não sei se eu levo a preta, ou se eu levo essa assim, ou se eu levo as duas. Eu estou muito indecida, gente, eu gostei muito desse tecido, olha que chique. Eu amei, tem a jaqueta também assim, mas a jaqueta boa de cor eu comprei recentemente e ainda nem usei. Olha, gente, vim aqui no Paris 6 comer um docinho, eu gregotei o meu, eu falo uma verdade. Eu esqueci da querer agora, gente, mas acho que tem no tela, alguma coisa assim. E olha esse aqui, que lindo com esses marshmallows. Eu amei esse. Acho que eu vou querer trocar. Muito lindo esse. Agora eu vou comer então um docinho de sobremesa. Gente, eu comi tanto que eu não estou conseguindo falar. Eu cheguei aqui agora na Balduco. É um dos vídeos que tem muita visualização aqui no canal, então eu vou comprar de novo e vou... Como é que fala? Atualizar esse vídeo pra vocês verem. Eu cheguei aqui agora, vou colocar o endereço pra vocês e eu vou gravar um vídeo de comprinhas mostrando o que eu comprei aqui. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da loja. Ó, gente, aqui é a loja. Eu não sei se eu falei, mas é a Balduco aqui. É Balduco e Visconti. Tem várias coisas, ó. É enorme a loja. Ela fica aqui nessa rua. Essa rua se chama Labatute. Pertinho das juntas provisórias, caminha já pra descer pra Santos. Ó, gente, não pode filmar aqui dentro. Mas, ó, esses daqui são os panetones R$2,50 cada. Aqui tem o Colômba Pascoal também. Tudo de fábrica. Ó, gente, esses são sem embalagem, por isso que é R$2,50 cada um. Mas esses são os minhas panetones. Não tem panetone grande. Ó, gente, eu peguei várias coisas aqui. Eu vou gravar aqui mostrando pra vocês os preços. Porque é realmente muito em conta, tá vendo? Ó. E aqui tem coisa da Balduco também. Ó, gente, mostrando mais um pouquinho da loja pra vocês. Ó, esses negocinhos assim, ó. R$0,55 cada um. Tem bolacha de... Como é que chama essas bolachas? Bolacha do Wafel, R$2,00. Ó, gente, essas latas que são mega caras aqui, ó. Essa daqui tá R$3,99 e essa aqui tá R$8,90. R$8,90. Ó, e esse panetone com a caixinha tá R$3,90. Lá tá R$3,50. Sim, é embalagem. Ó, gente, não deu pra mostrar muito lá dentro porque fecha agora às 18 horas. São, sei lá, R$5,35. Já tá fechando, já tão fechando os caixas. Então não deu pra ficar mostrando muito. Mas é pra filmar um pouquinho. Eu vou gravar vídeo depois de... Mostrando os preços pra vocês do que que eu comprei e tudo mais. Bom, gente, o vídeo foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que vocês gostem de vlog, gente. Porque vlog é muito fácil gravar. É muito gostoso de gravar. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou gravar vídeo das minhas comprinhas aqui em São Paulo. E vou gravar vídeo das comprinhas na loja de fábrica da Balduco. Mostrando todos os preços pra vocês. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho. E deixa um like aqui se você gosta desse tipo de vídeo. Então é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!